E olha pessoal, hoje nós vamos falar sobre questões muito importantes relacionadas à saúde dos recém-nascidos. Como assimetria crâniana, refluxo e cólica, temas que preocupam muitos pais. Para nos explicar mais sobre esse assunto, recebemos o osteopata pediátrico, doutor Leonardo Duarte. Seja bem-vindo, doutor! Que maravilha recebê-lo aqui em casa! Deixa eu dar um abraço. Que é para dar sorte e bênçãos do Pai Eterno. Obrigado. Vamos sentar aí para ter um papo? Vamos. Para começar, doutor, osteopatia. Isso. O que é a osteopatia? Osteopatia é uma especialidade da fisioterapia, certo? Então nós somos fisioterapeutas e após a formação, a gente faz a especialização para entender mais, vamos dizer, da anatomia. Mas ela consiste em tratamento, em terapia manual. Ou seja, nós utilizamos técnicas que a gente aprende na osteopatia para trabalhar algumas disfunções osteomusculares ou, se não, viscerais. Então a gente trata, a gente utiliza do corpo, da anatomia do corpo, para se autorregular. Ou seja, a gente não procura o uso de medicamentos, fármacos, para tratar principalmente, no caso, dos bebês. Então isso é mais ou menos o resumo um pouco da osteopatia, né? Por que você foi para o lado das crianças, dos bebês? Então, eu acho que foi assim, eu trabalhava como adulto e quando eu comecei a atender alguns bebês, é um mundo totalmente à parte. Então, primeiramente, você se insere num controle parental muito bonito, né? Que é pai, mãe e o bebê. Segundo, ali o bebê, ele não consegue comunicar verbalmente, mas ele consegue se comunicar. Então isso é bem interessante, porque você tenta descobrir cada vez mais a linguagem dos bebês e você produz ali um tratamento com ele. E assim ele pega e ele melhora. Então isso te dá uma... Ou seja, você tem a felicidade do bebê, da mãe, ou seja, da casa, né? Isso eu acho que é bem legal, bem interessante. Então você sabe falar bebeleza? Sabe um pouquinho, um bebê um pouquinho e a gente sabe. Que legal, gente. Quando você conhece essa linguagem, né? De tanto prestar atenção, de tanto dedicar, porque é uma dedicação. É, mas é uma linguagem pura, né? É uma linguagem bem inicial, vamos falar da vida, né? Então, ali os primeiros dias, eu acho que isso é nada mais prazeroso do que ver isso, né? Eu estava no começo do programa aqui falando sobre essa preferência dos animais. E eles é que escolhem a gente, né? E fala assim, mas você sabe quando o animal está aprontando. Mas como que vai saber? Ele não fala, ele não tem expressão facial, mas quando você olha assim, ele dá uma olhada pra você e fala, o que foi que você fez? Ele já corre e esconde, né? Porque ele sabe que fez alguma coisa. Porque sabe. E os bebês também têm a sua forma de falar com a gente, né? De expressar. De expressar. Que mundo maravilhoso. São choros, né? Que são os diversos tipos de choros que a gente tem, né? Então, o choro da fome, a mãe vai descobrir o que é choro de fome, o que é cólica, o que é sono, enfim. Ela sabe pelo barulho do choro. É, é verdade. E a gente pensa que não vai entender. Que não vai entender. Quando a gente é mãe pela primeira vez, meu Deus do céu, que coisa incrível. Mas a natureza é tão perfeita, né? Muito perfeita. É tão sábio que você vai se acostumando com os sons e vai entrando nesse mundo. E aí você entrou nesse mundo dos bebês e consegue ajudar essas mães, que principalmente mães de primeira vez, são muito aflitas. São. A gente passa muito em formação, né? Formação ali primária, que é necessário pro bebê se deslanchar. Ou seja, o bebê, a maternidade não deve ser pesada, né? Ela tem que ser leve. Então, às vezes, com algumas informações, a gente consegue ajudar essa mãe, consegue trazer mais leveza pros pais e ir pra casa. E isso o bebê se desenvolve melhor, com certeza. Uma questão que é bem comum é o refluxo. Mas você falou de fisioterapia. Como que entra a fisioterapia aí nessa questão do refluxo? Então, o refluxo, nós temos que identificar o refluxo. Primeiramente, é isso. Pra isso, nós temos protocolos, certo? Então, nós aplicamos protocolos pra ver se realmente é refluxo. Identificado, claro, sobre todas as análises, a gente começa a fazer um tratamento com o bebê com técnicas. Então, nós utilizamos na técnica terapia manual, que é uma fisioterapia, porém, nós aprendemos isso dentro da osteopatia. São técnicas mais precisas. São técnicas mais objetivas. Então, com isso, a gente identifica se o bebê tá tendo uma restrição na parte de ligamentar ou digestiva ou um refluxo gastrointestinal, gastroesofágico. Então, a gente identifica se o bebê tá fechadinho, se ele tá relaxado, se ele dorme fechado, se ele tem uma... Se o vômito dele é uma quantidade que cai muito ou cai pouco, como que é esse bebê pra gente aplicar a técnica correta. Então, nesse momento, a gente escolhe uma técnica que vai favorecer, por exemplo, um alongamento desse tubo do bebê, um tubo digestivo do bebê. Ou, nos primeiros dias, por exemplo, o bebê começa a amamentação, então nós temos ali o fígado, o fígado cria a maior parte, 50% da barriga do bebê. Então, há uma sobrecarga um pouquinho natural, todo o sistema dele de drenagem. Então, às vezes, você trabalha a região de fígado do bebê, o bebê começa a ter uma digestão melhor. Ou, por exemplo, um refluxo pode ser um refluxo oculto, com dificuldade, inclusive, de identificação. Então, além dos protocolos, a gente tem que pegar o bebê e a gente posicionar esse bebê pra favorecer toda a digestão, toda a pós-amamentação. Então, a gente coloca o bebê numa posição, numa inclinação, uso de travesseiro ou não, vai trocar o bebê, um travesseiro com inclinação, geralmente os artigos pedem 30 graus de elevação. Então, a gente produz essas informações, além das informações técnicas também, que a gente mobiliza isso. Então, a gente alonga um diafragma que tá tudo ali, com o pertuzinho do estômago, ali na digestão. Então, a gente alonga isso pra que o bebê tenha uma digestão melhor. Então, isso a mãe fala, olha, ele parou de soluçar. Ele parou de regurgitar, agora ele tá rotando melhor. Então, a gente movimenta o bebê pra tratar no movimento. E nesse movimento que vai se encaixando a forma correta do tratamento. É uma coisa muito tátil, então? Muito tátil. Então, é muito... Muita gente sente bastante o bebê. Então, não só a gente tá afiado na mão, mas também nas técnicas, né? No procedimento, na cadeia lesional do bebê. Então, às vezes, eu já cheguei a ajudar um bebê de refluxo, mexendo apenas no diafragma. Olha só. Ou, às vezes, eu mexi na cervical do bebê. Por quê? Porque aqui nós temos uma passagem muito importante. Então, às vezes, você trabalhar a cervical do bebê, e a mãe fala, mas você não pegou aqui na barriguinha do bebê, mas aqui eu já vi um dente que tem um problema, e a gente consegue, o bebê já consegue acalmar. Ele já não regurgita a pós-sessão, a gente põe pra amamentação, traz de volta, aí a mãe fala, olha, ele não voltou nada, porque ele voltava. Ou seja, às vezes, uma simples restrição muscular, ligamentar, digestiva, atrapalha o refluxo. Tá. Pessoal, assim, eu queria ver o roteiro todo aí. A gente tá falando sobre o refluxo, agora eu queria falar sobre essa questão craniana. Quando que a mãe identifica, assim, que tem alguma coisa errada, leva num especialista como você? Como é que é o tratamento? Olha... Essa assimetria, né? Hoje, tá muito comum, muito comum, essa assimetria craniana. Ué, por quê? Porque tem uma identificação que precisa ocorrer, o mais breve possível, que é o torcicolo, um deles, que é o torcicolo congênito. Então, o bebê nasce e, às vezes, a posição intrauterina dele favorece uma tensão. E o pós-parto não tem essa análise do torcicolo, então o bebê fica numa posição. Por exemplo, ele adota uma posição aqui. Como a mãe, de primeira viagem, coloca o bebê pra dormir e o bebê sempre vira pra um lado, ou seja, um lado direito ou esquerdo, mantém essa posição, então a mãe não percebe. Com isso, a cabecinha do bebê faz uma assimetria cranial posicional. Ou seja, pra uma posição que ele se encontra muito viciada, através, por exemplo, um torcicolo congênito, que seria um encurtamento da musculatura. Nós temos ali algumas imagens. Vou pedir pro Bacana trazer um pouquinho mais perto aqui esse monitor, pra gente identificar direitinho. Olha só que interessante. Olha lá, mostra aí pra gente. A plágiocefalia, no caso. A plágiocefalia, nós temos o bebê ali, normal. Então, às vezes, o bebê chega pra gente muito moderado e grave. Então, por quê? Às vezes, se você olhar naquela foto moderada, você encontra que tá amassado ali do lado direito. É. E do lado esquerdo, exige uma ponta. Provavelmente, esse bebê, ele dormia muito do lado direito. Só que a mãe percebeu isso com três meses de vida. Então, o que que acontece? Com três meses de vida, a gente tem o tratamento? Tem. Até o sexto. Depois do sexto, a gente não consegue mais evoluir. É mesmo? E por quê? Após o sexto mês, a gente faz indicação de capacete. Hum. Entendeu? E o capacete, a gente coloca em Brasília. Então, é o local que a gente tem hoje. Então, a gente trata ali daquele lado. Então, às vezes, o lado direito do bebê é um lado vicioso. Agora, pode ter sido, sim, por um torcicolo congênito, que não foi verificado com 10, 15 dias de vida, que é possível verificar. Então, lá no caso, não foi verificado. E aí, teve aquele reposicionamento do bebê. A cabeça se reposicionou. Ali, o caso grave. Olha o tanto que já está muito mais para cá. A nível neurológico, ali não vai ocorrer nada. Não vai acontecer, não vai amassar o cérebro do bebê. Só que nós temos estudos que mostram que o bebê pode ter alguns tipos de tensões cranianas que podem resultar em um refluxo. Olha só. Então, existe uma cadeia legional ali. Então, ali, se está amassado bem, a gente pode ter um bebê com um ano e cinco meses que tropeça bastante. Ou um bebê que tem um refluxo, ou um bebê que tem um atraso motor. Então, tem mãe que chega para mim com um ano e cinco meses, olha, meu bebê não fica... Ele tropeça muito. Então, você olha, atraso, tem um atraso motor. Então, nós temos as principais, a plágiocefalia e bracocefalia. A bracocefalia é aquele bebê que fica deitado olhando para o teto. Então, ele se posiciona, a mãe não oscila a cabecinha, porque não teve também essa informação que deveria ter tido. Nas consultas, lógico, e não teve. Então, o bebê fica ali posicionado. A mãe não sabia que tinha que virar. E ali, ele vai achatando. Você vê que, olha, leve, moderada, grave. Então, ali, o bebê fica a espécie de um triângulo. E ali, como é crânio, nós temos passagem de nervos que sai do crânio e ele passa pelo pescocinho e vai embora. Então, se a gente produz um amassado, enfim, uma alteração desse crânio, a gente pode ter alteração de algumas espécies viscerais, os tipos de problemas viscerais, né? Então, hoje, praticamente, o que a gente tem bastante é isso, plágiocefalia e bracocefalia. Então, você é a favor daquela mãe escandalosa? Tipo assim, deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Meu neto, bebezinho, nasceu e ele só dormia, só ficava quietinho no bebê conforto. E eu achei aquilo estranho, falei, gente, não pode, só fica no bebê conforto. Eu falei, vamos consultar o pediatra pra saber. Ele falou, ah, não, tá tudo certo, é assim mesmo. Logo, logo, ele acostuma, eu falei, não, não tá tudo certo, não. Vamos virar esse neném, vamos fazer um jeito, porque naquela posição ali de conforto, fica muito espremidinho. Aí, a avó chata. E aí, quando eu ia nas consultas, ia junto, os pediatras, ah, lá vem a avó chata. Mas eu falava mesmo. Então, você acha que a mãe, quando for nas primeiras consultas, deve perguntar, doutor, olha aí, se a cabecinha do neném tá certinha. Aí, o pediatra, não, tá certo. Não, olha direito, por favor. Você acha, então, que a mãe tem que ser chata? Sim, eu acho que nós tivemos muitas mudanças aí, igual você mesmo disse, na criação, né, no longo do tempo aí. E nós tivemos algumas padronizações. E essa padronização, às vezes, tá dando um probleminha. Pra você ter uma noção, tem um estudo nos Estados Unidos, que antigamente, quando se podia colocar a bebê de lado, oscilar a cabeça, alternar a lateralidade do bebê, nós tínhamos 4% de assimetria craniana. Hoje, depois que convencionaram, a associação pediátrica convencionou toda essa parte de como dormir, nós saltamos de 4% pra 400%. Então, a cada 10 bebês que vai ao meu consultório, 8 tem cabeça amassada. Nossa! Então, isso é, tá assim, e aí, o que que a gente tá escutando bastante das mães? Infelizmente, alguns profissionais da saúde estão falando que o tempo cura. E o problema é que o tempo não cura isso, porque isso são tensões durais que acontecem no bebê. São tensões que afetam a parte craniana do bebê. Então, não adianta você deixar que o tempo não vai curar isso. Vamos falar, assim, uma coisa bem, bem, bem coisa que a gente entende. O bebezinho pequenininho, recém-nascido, é tudo molinho. Passou de um tempo, fica mais sólido. Mais sólido. É isso? Isso. Entendi. Então, nós precisamos de fazer o quê? Pra que que você vai deixar o bebê o tempo inteiro olhando pra cima? Será que você não pode ir de barriguinha pra cima, você estilar a cabeça pra um lado? Depois, a próxima dormida, pro outro lado? Será que não pode ter essas informações de reposicionamento, né? Já que convencionário, ok? Mas, então, vamos pedir pra que a mãe oscile essa cabeça, porque tá molinho e vai dar uma assimetria craniana posicional, ou seja, decorrência pela posição, porque pode haver introterina, mas isso o bebê tá sentado na barriga da mamãe. E ele tá molinho ainda. Ah, é. Ele tá sentado, ele pode nascer com essa assimetria. Mas o mais comum é o pós-parto mesmo, é o reposicionamento. E olha, mãe, você que tá nos vendo agora, não tenha preguiça de fazer esse exercício de trocar o bebê sempre de lado, virado um outro e tal, sabe por quê? Porque depois, pra consertar, aí sim é que vai dar trabalho. Aí dá um trabalhinho. Tem que a gente, tem que ter poucos osteopatas pediátricos em Goiânia, infelizmente, né? Então, a gente vai ter que tratar, não tem jeito. E aí, na sua cidade, tem osteopata? Pois é, tem que ver tudo isso. Então, é melhor prevenir, né? Do que remediar. Do que remediar. A cólica em bebês é um dos maiores motivos, né? De preocupações para os pais. Como que a osteopatia pode atuar para reduzir a dor e o desconforto causado pelas cólicas? Então, a cólica é um grande vilão, né? Nessa, no nosso consultório. Porque parece que tudo é cólica, né? Então, o bebê chorou um pouquinho, é cólica. O bebê chorou um pouquinho, é cólica. Então, no primeiro momento que o profissional que tá ali abordando, a mãe, ele precisa diferenciar o que é ser cólico ou não. Então, pra diferenciar, nós também temos um protocolo que a gente analisa o quê? Como o bebê tá. Se o bebê, por exemplo, chora três horas, durante três dias seguidos, esse bebê, com certeza, ele tá com um processo de cólica muito grave. E o choro é espremido. E o choro é espremido. É. Aperta, ele se contorce, ele acha muito ruim. É, tadinho. Então, assim, ele não consegue nem amamentar direito. Então, nós temos que avaliar se é realmente cólica. Se é cólica, então nós vamos, claro, através das técnicas, nós vamos trabalhar toda a parte digestiva do bebê. Só que a cólica é assim, ó. A cólica tem uma ligação muito grande com o sistema neural do bebê e sistema digestivo. São os dois sistemas. O bebê, quando ele dorme, o cérebro tá todo a vapor. Só que chega um certo momento que um interfere no outro. Se o bebê não tem um sono produtivo, se o bebê não tem um momento que ele fique tranquilo, ele também não tem, não consegue estar em harmonia com o sistema digestivo dele. Então, o bebê, ele precisa também ter um sono, ter um descanso, né, vamos falar assim, pra que ele também tenha esse descanso, essa harmonia com a parte digestiva. Então, é normal o bebê ter um pouquinho de cólica, vamos dizer assim, vamos falar fisiológica, aceitável, nada desesperador. No início. E nesse início, às vezes, nós temos muitos fármacos que entram nesse momento. E os fármacos, às vezes, bagunçam um pouco mais os bebês, que provoca cólica e disquesia. Então, nós temos que avaliar. O cólica e o quê? Disquesia. O que é disquesia? Disquesia de dificuldade de evacuar, dificuldade de fazer cocô. Então, a mãe me liga, ela me ligou uma hoje, ah, tem três dias que o bebê não faz cocô. Nossa, é preocupante? É, e a informação é que há dez dias está normal. Eu não entendo muito dez dias que está normal. Mas o bebê fica super enfesado. É claro. Então, assim, a gente tem que ver se é cólica, se é disquesia, e às vezes esse fármaco dá uma bagunçada. Mas, se não tem o fármaco, a gente libera a parte intestinal do bebê. Tenta acalmar um pouco esse sistema nervoso do bebê, porque tem a ligação neural com a ligação digestiva. Então, a gente, com a estropatia craniana, a gente trabalha a parte do crânio do bebê, trabalha a parte visceral do bebê. Com isso, a gente produz o bebê mais calmo, mas menos acelerado. E isso, a mãe consegue trabalhar mais com o bebê e consegue fazer mais. A gente consegue produzir movimento para ele arrotar bem, para ele não ficar preso. Ou seja, aquele arroto que não saiu, para onde que ele vai? Com certeza, ele vai ter cólicas ali, administrar aqueles gases, até ele soltar para o um. Mas, enfim, nós precisamos de incentivar isso. Então, a gente trabalha com as técnicas viscerais, incentivando os movimentos do bebê para ele fazer cocô, para ele se movimentar, e também pós-mamada, que é para ele arrotar. Porque quanto mais a gente limpar isso, menos a mãe tem aquela hora da bruxa, que é às seis horas. Seis horas dispara, e o bebê não consegue dormir, porque ele está com a barriga inchada. Então, nós temos que trabalhar esses dois sistemas. Assim, a gente consegue limpar um pouco da cólica. Quando você faz esse tratamento nos bebês, você ensina para a mãe dever de casa? Sim, eu acho que muitas técnicas osteopáticas não são para nós, são para as mães. Então, assim, eu aplico as técnicas que eu preciso, e eu deixo normalmente cinco, quatro técnicas, e quando eu faço até alguma consulta domiciliar, para analisar o cenário do bebê, a gente analisa como que está, onde o bebê dorme. Então, para ver se a gente até ajuda nesse aspecto, com exercícios baseados naquilo que a mãe tem. Então, aí, a mãe tem o relato, olha, está rotando melhor, está dormindo mais tempo, a posição está mais gostosa, a cama ficou melhor. Então, a mãe relata que teve uma melhora, e isso é importante. Então, a cólica, a virtude, a esquesia, a simetria criniana, refluxo, a gente consegue limpar isso com uma sessão, duas sessões e informações. Doutora, a gravidade pode ajudar? Eu explico. Quando eu já vi bebês, pelo menos o meu, quando era bebezinho que chorava muito, eu passava a mão, e ele ficava com a cabeça aqui, eu passava entre as pernas e ficava no ar. Aquele peso faz ele parar de chorar. Por quê? Olha, você foi, assim, espetacular a sua pergunta. Por quê? Quando você, o bebê, está de barriga para baixo, todo o sistema digestivo do bebê, todas as vísceras do bebê, ele desacopa, ele cai da parede abdominal. Vamos dizer assim, ele tira aquele peso. Então, às vezes, o bebê que esteja com cólica, alguma coisa, alguma dor, dentro da coluna ali, nós tendo a coluna, nós temos as raízes nervosas. Então, as raízes nervosas, ela sai ali da coluninha e vai enervar alguma víscera, algum músculo, alguma estrutura. Isso é. Então, às vezes, o bebê está de barriga para cima, aquela peso, por ação também, claro, da gravidade que tem, que está sendo influenciada o tempo inteiro, às vezes, tende a fazer uma compressão na região de coluna. Então, nós temos ali na coluna, principalmente, duramater. Então, assim, a gente quer a parte mais externa das meninges. Então, isso, a gente tem que estar atento, porque às vezes, causa pressão e o bebê fica desconfortável. É os sonos curtos que dão, 30 minutos, 20 minutos de sono curto. Então, o que acontece? Vira a barriga para baixo. Ou fica o bebê um pouco de lado, ele desacopla da parte, da raiz nervosa do bebê. Isso acalma o sistema do bebê. Ele não sofre pressão. Isso tira. A digestão é outra. O peso é outro. Ele tem um conforto melhor. É como se o vovô, eu falo assim... Parece mágica. É como eu falo para as mães assim, você come três pratos de feijoada, vira para o lado esquerdo, você dorme. Mas se você virar de barriga para cima, você não dorme. Você fica o tempo inteiro assim, meu Deus do céu, parece que o negócio é isso. Parece que eu comi um boi. Agora você vira de lado e dorme. Ou seja, existe esse, vamos dizer, essa folga, vamos dizer assim, que nos ajuda. Que é das vísceras mesmo, da parte visceral. E agora, pezinho torto, pezinho que não tenha a curvinha. Desde bebezinho a gente identifica? É, é possível identificar. Claro, no início o bebê, o pé do bebê praticamente fica ali quase no rosto do bebê, na barriga. Mas ele, depois de um tempo, ele vai começar a andar, a engatinhar, enfim. É possível ver? É, mas quando é muito severo, muito severo, o bebê automaticamente já nasce com o pé totalmente torto. Um pé bem virado. Ou seja, ele teve algum problema de ligamento no tornozelo. Então esse bebê aí requer um tratamento inicial, ou de fisioterapia, ou espera uma certa idade para fazer uma correção. Mas é natural que as mães vêm e falam que o pezinho está tipo de alicate. Só que hoje, muitas coisas já tiraram aquela botinha, já não se usa muito, estão poucos utilizando isso aí. A gente utiliza realmente a fisioterapia para fazer todo o trabalho do bebê, para ir de marcha, aprender ele a andar com o pezinho, momento certo, não pular as etapas. Porque pular a etapa, ou seja, o bebê que está não engatinha, logo ele fica em pé sem engatinha, a gente tem uma preocupação por quê? Porque tem toda a estrutura do bebê que precisa estar madura. Então a parte de pélvica do bebê, a parte do fêmur do bebê, como que está essa estrutura? Está pronta para receber esse peso ou não? Então às vezes o bebê anda muito cedo, oito meses. Mas como que estava essa estrutura? Estava possível de andar ou não? Às vezes o pezinho fica um pouquinho mais aberto e tem os graus, né? Então isso é um bebê que nasceu, por exemplo, que estava cefálico. Então às vezes pode acontecer. Agora o pélvico, ele já fica a vida inteira sentado assim. Então esse requer um tratamento inicial para ver como que está o ângulo do fêmur do bebê. Que aí ele está o tempo inteiro sentado, isso aqui precisa de um acompanhamento. Aí nós temos os ângulos corretos que nós temos que estar atentos para a fisioterapia. E que idade a gente já começa esse tratamento? Olha, o pélvico já, quando nasce o pediatra normalmente já pede os exames, que é um ultrassom, para ver como que está o grau. E aí vai acompanhando para ver se está formando. Mas um mês, um mês e meio já começa o tratamento. Andar na grama, andar em areia, desde bebezinho é bom? É bom. É bom até esse contato, né? Já era muito utilizado nesse contato inicial. Depois pararam, né? Um pouco, mudaram um pouco a forma. Passou a moda. Passou a moda. E agora parece que a moda é o contato, né? O contato para o bebê ter essa imunidade, enfim. Então é bom, né? A única coisa que a gente não, a gente pede mesmo para evitar os andadores. Porque os andadores é complicado. É o que mais, inclusive, acontece as perninhas tortas, a frouxidão ligamentar do fêmur com a bacia. Então isso acontece e que a gente realmente pede para não colocar. Tomara que os fabricantes de andadores não nos ouçam. Doutor, muito obrigada. Foi brilhante a sua vinda aqui. Imagina, muito obrigado. Volte mais vezes, viu? Obrigado, viu?